Meus amigos, uma mulher que é muito invejada por todas as mulheres. Uma mulher que é muito amada, muito desejada por todos os homens. Uma mulher que é muito admirada por todos os sexos, pelo seu talento, pela sua inteligência. Maria Lúcia Dau, a nossa atriz convidada da noite. Obrigada. Com todo o seu charme. Maravilha. Maria Lúcia, você, apenas para informação, você este ano já fez apenas quantos filmes? Cinco filmes. O curioso de tudo isso é que vão ser quase todos lançados na mesma ocasião. Deve ser tudo lançado em outubro, não sei. Por aí, né? Às vezes a gente tem que fazer dois filmes ao mesmo tempo. Como a Marta estava falando, a gente tem que batalhar muito, né? E não é difícil para você conjugar duas personalidades ao mesmo tempo? É, é difícil. Você faz um filme vivendo um personagem, faz outro filme vivendo outro personagem. É, de repente... Às vezes com características diferentes. De repente pode até dar uma piração na cabeça. Mas a gente consegue. Teatro você faz muito? Teatro, eu fiz uma peça. A última peça que eu fiz foi em dezembro do ano passado. Chamava Unhas e Dentes, uma peça só de mulheres no Teatro Senac. E eu acho que as mulheres estão se desreprimindo, né? E estão com uma certa confiança. Então, porque eu ouvia que falava. A Lúzia escreveu aquela música fantástica. A Marta me disse que estava escrevendo um show. E eu estou escrevendo um roteiro de cinema. E também estou montando uma peça infantil que eu escrevi. E também já montei um show meu. Então, eu acho que esse ano as mulheres estão aí, né? Depois do Gaijin, que foi dirigido por mulher, interpretado... Você e a Marta estão parecendo geminianas, sabe? De signo, porque o gême... Quase, né? Ah, você é uma combinação de touro com gêmeos. É, então... Não, porque a verdade é o seguinte, que o geminiano se duplica e se bifurca muito, né? Vocês estão fazendo de tudo. De modo que por isso que eu estou dizendo que vocês estão parecendo geminianas. Mas, minha querida, diz apenas o nome dos seus filmes. Dos cinco. Olha, Terror e Êxtase, que é o do livro do Zé Carlos de Oliveira. Está para ser lançado. Tem o filme do Jabor, que se chama Eu Te Amo. Adoro esse título. Tem um outro chamado Gisele. Tem um outro chamado... Essa coisinha chamada Amor. E tem um outro que eu fiz em São Paulo, do Cláudio Cunha, que se chama O Gosto do Pecado. Então, são esses filmes. Agora, eu gostaria de dizer que todos esses filmes... Tem uma pessoa que é muito querida minha, que é o meu cabeleireiro Mauro Varanda. E a Marta conhece, ele é do FAMI Cabeleireiros. E ele pediu para eu dizer aqui que ele vai fazer um desfile no Hollywood Club Center. E com a linha nova de penteado que ele está fazendo. E, por acaso, a Marta se penteia lá nesse salão. É, quem sabe nós vamos até trazê-lo ao programa. A Vanusa também. Então, eu me lembrei de falar dele. Minha querida Maria Lúcia, eu usei para você um adjetivo que eu vou usar agora para o que vem aí. Minha querida Maria Lúcia, eu usei para você.